Nesta segunda, filhos caretas, pais modernos. Ele é mais que adolescente, ele é uma criança quase. Eu gosto de bermuda, gosto de jogar bola, gosto de soltar pipa. Ele anda que nem um menininho. Ele quer mais se divertir, eu principalmente quero me divertir. Eu acho que ela não tem gato de criança adolescente, que ela não está na idade. Porque ela quer andar só de biquíni. Não é porque eu tenho 30 anos que eu não posso botar uma mimissalha, uma botinha e dançar o creio. Regina Vopato apresenta casos de família. Nesta segunda, quatro da tarde, no SBT. O dia, assistindo a apresentação do meu último perfume, comecei a pensar nas bilhões de mulheres que o usariam. E percebi que de nada adianta a melhor fragrância do mundo, se elas vão transpirar. Fazem 44 anos que estamos juntos. Te amo de todo o meu coração. Gostaria muito que quando estivéssemos juntos, o tempo parasse. Obrigado por me dar a chance. Construir uma família junto a você. Você é a minha vida. Eu te amo. E vou te amar por mais 30 anos. Feliz dia dos namorados. Pra nós dois. O dia dos namorados. Declare seu amor com dedicação total. Uma homenagem das Casas Bahia. Na compra de um desses calçados, você ganha um lindo castelo da Pathy. Clean, o seu melhor amigo. A vez está melhor. Agora com ferro e zinco. E é uma maneira gostosa para você curtir um corpo forte, intrigo, bebadez todos os dias. A Honda CG Fan é uma grande moto e oferece enormes garantias. Primeiro, é uma Honda. E a Honda produz motos no Brasil há mais de 32 anos, com mais de 680 concessionárias pra você. Mas sabe o melhor? Você pode comprar essa Honda CG Fan por um preço pequenininho. Honda CG 125 Fan. Vale muito. Custa pouco. Entrada mais 42 de 185 reais. Venha comprar a sua. Pra acabar rápido com a dor de cabeça ou nas costas, eu uso o Sonridor. Ao contrário dos comprimidos comuns, Sonridor é absorvido duas vezes mais rápido. Por isso, Sonridor é a minha escolha. Duas vezes mais rápido. Uma salsinha aqui, uma cebolinha lá, um toque de sabor que só que nóis me dá. Se minha receita eu mandar, eu sei que posso ganhar. E o prêmio é de um milhão pro primeiro lugar. De todo o Brasil, eu serei a melhor. É a receita milionária de Kynor. Kynor vai dar um milhão de reais para a melhor receita do Brasil e mais cem prêmios incríveis. Anote dois códigos de barras e os números de lotes de duas embalagens Kynor. E envie sua receita feita com qualquer produto Kynor para o SEB. 0593960. Ou inscreva-se pelo site receitamilionaria.com.br. Na compra de um desses calçados, você ganha um Rafa Player. Sim, você é o melhor amigo. Domingo Legal. Oferecimento. Vult Cosmética. Sua nova maquiagem. Hoje. Meus pais vão me matar. Uma adolescente deu à luz numa casa para mães roteiras. Coisas ruins acontecem em meninas mais. No dia anterior à sua morte. Não parece justo. Arquivo morto. Hoje, após oito e meia no cinema, no SBT. Oi, pessoal. Faz tempo que vocês não me veem em quadra, não é mesmo? Mas nem por isso eu deixo de treinar. Agora eu treino em casa com Iron Fitness. Um super aparelho ginástica que trabalha todos os grupos musculares ao mesmo tempo. Além de manter meu fôlego de atleta. Sabe por que eu escolhi Iron Fitness? Porque só preciso de 15 minutos por dia para me manter em forma. Com ele eu queimo calorias. Trabalho a musculatura do corpo inteiro de uma forma gostosa, fácil e ainda cuido do coração. Iron Fitness. Vale por uma academia e cabe em qualquer cantinho da sua casa. Então, não espere mais. Ligue agora e peça o seu. Com Iron Fitness, você deixa seu corpo esculpido com apenas 15 minutos por dia. Iron Fitness é uma academia doméstica, aberta 24 horas por dia. Sem mensalidades e sem perder tempo de deslocamento. Para você que tem preguiça de fazer exercícios ou de ir até uma academia, Iron Fitness é o aparelho ideal. Você se exercita tranquilamente no conforto da sua casa e com excelentes resultados. Com Iron Fitness, você poderá perder até 8 quilos por mês. Dependendo do seu metabolismo e da velocidade que você utilizar. Os resultados são fantásticos. Eu emagreci 5 quilos em pouco mais de um mês, fazendo 15 minutos por dia de Iron Fitness. Eu perdi 1 quilo no primeiro mês e eu perdi 1 quilo por semana. Você vai transpirar, aliviar o estresse, queimar calorias, perder peso, reduzir medidas sem sacrifícios com apenas 15 minutos por dia e sem prejudicar ou forçar as articulações. Junto com o seu Iron Fitness, você recebe um monitor que permitirá a você controlar a velocidade do seu exercício, a distância percorrida, o tempo que você realiza o exercício e ainda a queima de calorias. Isso tudo trará maior segurança para a sua atividade diária. Ligue agora e peça o seu Iron Fitness. Chega de mensalidades, filas para usar aparelhos, Se você quer emagrecer, perder medidas, modelar o corpo e melhorar sua resistência física, peça agora o Iron Fitness, o aparelho que vale por uma academia e cabe num cantinho da sua casa. Ligue agora e peça o seu. Você é o convidado especial da Hebe, segunda, 10 e meia da noite, no SBT. Por quê? Jennifer Lopes. Eu quero um cara amável, que seja diferente. Passou a vida inteira atrás do verdadeiro amor. Pare de ficar procurando, o amor está bem à sua frente. E encontrou. Quer casar comigo? O problema é a mãe dele. Meus parabéns. Eu tô com o tempo. Jane Fonda. Eu vou salvar o meu filho. Aferrando para golpes baixos. A sogra, em oito e meia no cinema. Gostou? Hoje após o Domingo Legal. Gostei, tá lindo. No SBT. Quer um cabelo espetacular agora? Novo Seda. Sua fórmula transforma a beleza de seu cabelo desde a primeira lavagem. Descubra o novo Seda. Beleza instantânea para os seus cabelos. Porque a vida não pode esperar. Seda. A marca número um das brasileiras. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem, dada do Coagripe. E tudo isso é por causa da gripe? É. É gripe? Benegripe. Para combater os sintomas da gripe, a gente não precisa de tudo isso, não. Precisa só de Benegripe. Benegripe tem tudo. Analgésico, antitérmico. Leva só a Benegripe. Obrigada. Ui, foi bom te encontrar. Todo mundo sabe. É gripe. Benegripe. Sabe como transformar lábios bonitos em volumosos e sedutores? Novo batom extra volume da Avon. O complexo Maxi Lip Plumping no centro do batom deixa seus lábios volumosos instantaneamente. Mais, muito mais volume para os seus lábios. Uma cor espetacular. E lhe dá lábios tão volumosos que você sente vibrar. Avon. Os lábios ganham volume e você, admiradores. Novo batom batom extra volume. Novo batom extra volume. Fale com sua revendedora Avon. E viva o amanhã. Olha quanto refrigerador com preço caindo. É o Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Aquele refrigerador que você queria vai sair super baratinho com preço para lá de baixo. E ó, é com juros pela metade e sem entrada. Não dá para perder. Olha este refrigerador consul por apenas R$ 699. A Vista ou R$ 49,90 mensais. Também tem esta lavadora Brastemp 8kg por apenas R$ 79,90 mensais. E refrigerador Brastemp Frost Free duas portas são R$ 99,90 mensais. Tudo com juros pela metade e sem entrada. Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Preços lá embaixo. A Silvia tem vocação para esportes radicais. O Bruno tem vertigem. Bruno e Silvia são uma combinação deliciosa. Como maionese e leite. Chegou Hellmann's de Leite. A primeira feita à base de leite. Muito mais suave e cremosa. Hellmann's de Leite. Maionese e leite. Juntos e felizes. De segunda a sexta. Intensas paixões. Grandes sentimentos. Muita emoção mexendo com todos os corações. O Privilégio de Amar. De segunda a sexta. Cinco da tarde. No SBT. Vai galera coração. Cumpri já a telecena do São João. Tenho dose dupla com prêmios de montão. Você ainda concorre a muito mais de um. Raspi o ganho já em dose dupla e concorre a prêmios de dobro. Conheça a nova sensação da telecena que pode duplicar a sua felicidade. E você ainda concorre a um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Além de duzentos mil com a telecena completa. Telecena do São João. Agora com dose dupla. Errou. Receba diariamente previsões de horóscopos sobre saúde, dinheiro e amor. Envie agora uma mensagem de texto com a palavra futuro, seguida do seu signo. Por exemplo, futuro Ares. Para 48022. E aí, você que está de bobeira, sem fazer nada. Ligue para 031 31 7878 3737. Você vai encontrar uma galera super animada. Ligue já. 031 31 7878 3737. Não esqueça, hein? 031 31 7878 3737. Oi, gente. Eu estou aqui para falar de internet. Só quem é a Sena UOL tem acesso ao conteúdo exclusivo. Você vai ficar sabendo muito mais sobre política, esporte, cultura, lazer e outros milhares de assuntos. Ligue agora. 0800 703 1000. E tenha um mês grátis de acesso discado. Na TV UOL, você vê vídeos exclusivos e curte suas músicas preferidas através da Rádio UOL. E tem mais de mil jogos, além das salas de bate-papo mais visitadas na internet. Para você, sei lá, fazer uns amigos ou quem sabe até conhecer o amor da sua vida no UOL Namoro. Ah, e se por acaso você tem filhos aqui no UOL, você pode controlar o tipo de informação que eles acessam. Eu vou repetir. Um mês de acesso discado grátis para você curtir o melhor conteúdo da internet brasileira. Ah, não espera mais. Ligue. 0800 703 1000. E se você quiser acessar em altíssima velocidade, ainda tem o UOL Banda Larga. Com todo o conteúdo exclusivo que só o assinante UOL possui. Faça como eu. Ligue 0800 703 1000. Venha pro UOL. Hemorroidas? A solução não cai do céu. Tome uma atitude com Varicel. Varicel é comprimido. Age de dentro pra fora e você vê os resultados. Hemorroidas? A solução não cai do céu. Tome uma atitude com Varicel. Um jovem trabalhador. Cinema em casa. Este é Joe. Esse cara não é tão mau. Ele tem potencial. E estes, seus novos amigos. Olha só. Ele é dos nossos. Ele sabe o que é viver. Isso sim. Uma turminha da pesada que encara qualquer parada. Vamos dar uma lição nesses cabeçudos. Joe e as baratas. Um filme que é o maior barato. Aqui pra você, frutinha. No cinema em casa. Segunda, duas e quinze da tarde, no SBT. Meu bem. Você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada, de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada. Só pra deitar e rolar. Então, você. Nada melhor do que não fazer nada. Raspio, ganhe já em dose dupla e concorre a prêmios em dobro. Conheça a nova sensação da telecena que pode duplicar a sua felicidade. E você ainda concorre a um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Além de duzentos mil com a telecena completa. Telecena de São João. Agora com dose dupla. É só no Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Móveis com o melhor preço à vista e a melhor prestação. E tem mais, hein? Tudo sem entrada. É o Derruba Preço de Namorados. Não perca. Guarda-roupa Paris. Quatro portas por cento e noventa e nove reais. A vista ou quinze e noventa mensais. Guarda-roupa Ibiza. Cinco portas. De setecentos e noventa e nove por quinhentos e noventa e nove reais. A vista ou quarenta e nove e noventa mensais. Conjunto Estofado Centauro. De oitocentos e noventa e nove por seiscentos e noventa e nove reais. A vista ou cinquenta e nove e noventa mensais. Derruba Preço de Namorados Casas Bahia. Preços lá embaixo. Vamos falar sério. Para tomar um remédio, tem que ter confiança nele. A mesma confiança que a criança tem quando segura firme na mão do papai. Por isso que quando eu tenho dor, febre ou gripe, eu só tomo Melhoral. Melhoral é feito com as melhores matérias-primas do mundo. Por isso a gente sabe que pode confiar nele há muito tempo. Para você ficar legal, toma Melhoral. Contra dor, febre, gripe e resfriado. Com Melhoral, você vai ficar legal. Pode confiar. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Hoje. Eu estou com medo. Meus pais vão me matar. Uma adolescente deu a luz numa casa para mães solteiras. Coisas ruins acontecem em meninas mais, Hillary. No dia anterior à sua morte. Trauma por golpe na cabeça. A arma nunca foi encontrada. E além do assassinato, surgem novas evidências de outro crime. Irmã Margaret estava vendendo os bebês. Episódio inédito. Poderiam estar escondendo da imprensa? Aqui em Vô Morto. Hoje após oito e meia no cinema, no SBT. A Riachuelo pesquisa, crie e fabrica para encher o seu dia dos namorados de moda. Riachuelo, você não sabia que podia tanto. Ai, ai. Hemorroidas? A solução não cai do céu. Tome uma atitude com Varicel. Varicel é comprimido. Age de dentro para fora e você vê os resultados. Hemorroidas? A solução não cai do céu. Tome uma atitude com Varicel. Oi, pessoal. Faz tempo que vocês não me veem em quadra, não é mesmo? Mas nem por isso eu deixo de treinar. Agora eu treino em casa, com Iron Fitness. Um super aparelho ginástica que trabalha todos os grupos musculares ao mesmo tempo, além de manter meu fôlego de atleta. Sabe por que eu escolhi Iron Fitness? Porque só preciso de 15 minutos por dia para me manter em forma. Com ele eu queimo calorias, trabalha a musculatura do corpo inteiro de uma forma gostosa, fácil e ainda cuida do coração. Iron Fitness. Vale por uma academia e cabe em qualquer cantinho da sua casa. Então, não espere mais. Ligue agora e peça o seu. Com o Iron Fitness, você deixa seu corpo esculpido com apenas 15 minutos por dia. Iron Fitness é uma academia doméstica, aberta 24 horas por dia, sem mensalidades e sem perder tempo de deslocamento. Para você que tem perguiça de fazer exercícios ou de ir até uma academia, Iron Fitness é o aparelho ideal. Você se exercita tranquilamente no conforto da sua casa e com excelentes resultados. Com o Iron Fitness você poderá perder até 8 quilos por mês, dependendo do seu metabolismo e da velocidade que você utilizar. Os resultados são fantásticos. Eu emagreci 5 quilos em pouco mais de um mês, fazendo 15 minutos por dia de Iron Fitness. Eu perdi 1 quilo no primeiro mês e eu perdi 1 quilo por semana. Você vai transpirar, aliviar o estresse, queimar calorias, perder peso, reduzir medidas sem sacrifícios, com apenas 15 minutos por dia e sem prejudicar ou forçar as articulações. Junto com o seu Iron Fitness, você recebe um monitor que permitirá a você controlar a velocidade do seu exercício, a distância percorrida, o tempo que você realiza o exercício e ainda a queima de calorias. Isso tudo trará maior segurança para a sua atividade diária. Ligue agora e peça o seu Iron Fitness. Chega de mensalidades, filas para usar aparelhos. Se você quer emagrecer, perder medidas, modelar o corpo e melhorar sua resistência física, peça agora o Iron Fitness, o aparelho que vale por uma academia e cabe num cantinho da sua casa. Ligue agora e peça o seu. Receba diariamente previsões de horóscopos sobre saúde, dinheiro e amor. Envie agora uma mensagem de texto com a palavra futuro, seguida do seu signo. Por exemplo, Futuro Ares. Para 48022. Por que Adriana? Veja a nossa programação a partir de amanhã. E terminando o SBT Brasil, entra a nossa arma secreta. O que será? Será a novela revelação? Será a novela preferida pelo público na enquete que nós fizemos? O Brasil, antigamente, tinha paralisia infantil. Hoje, não tem mais. Mas precisa continuar vacinando as crianças. 14 de junho é dia de vacinação contra a paralisia infantil. A paralisia foi derrotada no Brasil. Mas para continuar assim, é necessário vacinar. Leve as crianças de 0 a 5 anos ao posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Tem que vacinar. Não pode piar. Tem que valer, valer, viver. Tem que viver, viver, valer. Tem que valer, valer, viver. Tem que viver, viver, valer. Tem que viver, valer, viver. Comecei o samba assim. Sem pandeira ou tamborim. Quem não sabe nada de samba Mas sempre ouviu o tocado Novo Seda. Beleza instantânea para seus cabelos. Porque a vida não pode esperar. Vai, galera, coração. Cumpri já a Telecena do Sonzão. Tenho doce dupla com prêmios de montão. Você ainda concorre a muito mais de um milhão. Telecena tá no pique, todo mundo animado. Agora a doce dupla, ninguém vai ficar parado. Muitos prêmios pra ganhar. Esse clima contagia. Tudo isso é pra você pular de alegria. Telecena de São João. Todo mundo no empalo. É tanta emoção. Doce dupla mais de um milhão. Eu quero ver você esbanjando alegria. Vai, galera, coração. Com a Telecena de São João. E você ainda concorre a um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Além de 200 mil com a Telecena completa. Telecena de São João. Agora com o doce dupla. Telecena. Nem sempre eu levava a Danoninho. Porque eu achava que não fazia diferença. Que eram todos iguais. Ah, mas não são. A nutricionista disse que a Danone estudou as necessidades de milhares de crianças pra chegar nessa fórmula. Danoninho tem cálcio, ferro, zinco, vitaminas e apenas 6% de açúcar. E cabe tudo isso aqui dentro? Pois é. E tudo isso por menos de um real. Danoninho. Nutrientes na medida certa. Experimente também o delicioso sabor banana. Receba diariamente previsões de horóscopos sobre saúde, dinheiro e amor. Envie agora uma mensagem de texto com a palavra futuro, seguida do seu signo. Por exemplo, futuro Ares. Para 48022. Ai, ai, ai. Varizes, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com Variceu. Variceu é comprimido. Age de dentro pra fora e você vê os resultados. Varizes, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com Variceu. Prontinho, seu Raul. O seu receptor Elsys já está instalado. Já? Agora, graças a um estala fácil que só a linha Black da Elsys tem, a instalação é assim, rápida e perfeita. Lúcia, vem ver. A imagem ficou ótima. Nossa, que legal. E o receptor é lindo, hein? Então agora eu vou poder ver a minha novela com essa imagem maravilhosa. E o meu futebol? E o meu desenho? Claro. Além de manter a tecla Elsys, que garante a melhor imagem e a busca automática de canais, a linha Black tem outra grande novidade, que são as teclas de canais favoritos, que memorizam e acionam os seus três canais prediletos. É uma nova geração de receptores de parabólica. Dá pra instalar um no nosso quarto também? Com certeza. Por favor, vamos lá. Receptor de parabólica é Elsys linha Black. Garanta a melhor imagem e não perca nenhum canal. Elsys, sinal de inteligência. Jennifer Lopes. Eu quero um cara amável, que seja diferente. Passou a vida inteira atrás do verdadeiro amor. Vale de ficar procurando, o amor está bem a sua frente. E encontrou. Quer casar comigo? Só que nem tudo são flores. Eu sou a minha frente. Eu sou a minha frente. O problema é a mãe dele. E se eu tentar deixá-la maluca? Jane Fonda. Sabia que essa mulher é uma lenda. Ela acabou de perder o emprego. Eu agora vou ser substituída por uma jovem cuja avó me adora. E agora, tem medo de perder o filho também. Eu vou salvar o meu filho. Aferrando para golpes baixos. E golpes altos. Ela pretende impedir que aconteça o casamento. Eu queria matar aquela batia. Pela primeira vez na televisão. Ela está me deixando louca. A sogra. Em 8h30 no cinema. Gostou? Hoje após o Domingo Legal. Gostei, tá lindo. No SBT. Por que Adriana? Hoje. Eu tô com medo. Meus pais vão me matar. Uma adolescente deu a luz numa casa para mães solteiras. Coisas ruins acontecem a meninas mais, Hillary. No dia anterior à sua morte. Trauma por golpe na cabeça. A arma nunca foi encontrada. E além do assassinato, surgem novas evidências de outro crime. Irmã Margaret estava vendendo os bebês. Episódio inédito. Poderiam estar escondendo da imprensa? Aqui. O Morto. Hoje após 8h30 no cinema. No SBT. Tão irresistível quanto o chocolate. Novo Axe Dark Temptation. Segunda. Uma noite surpreendente. É um prazer ter você aqui, Abby. Iris Abravanel conta detalhes sobre a nova novela do SBT, Revelação. Abby. Segunda, 10h30 da noite no SBT. Prontinho, seu Raul. O seu receptor Elsys já está instalado. Já? Agora, graças a um estala fácil que só a linha Black da Elsys tem, a instalação é assim, rápida e perfeita. Lúcia, vem ver. A imagem ficou ótima. Nossa, que legal. E o receptor é lindo, hein? Então agora eu vou poder ver a minha novela com essa imagem maravilhosa? E o meu futebol? E o meu desenho? Claro, além de manter a tecla Elsys, que garante a melhor imagem e a busca automática de canais, a linha Black tem outra grande novidade, que são as teclas de canais favoritos, que memorizam e acionam os seus três canais prediletos. É uma nova geração de receptores de parabólica. Dá pra instalar um no nosso quarto também? Com certeza, por favor, vamos lá. Receptor de parabólica é Elsys Linha Black. Garanta a melhor imagem e não perca nenhum canal. Elsys, sinal de inteligência. Ai, ai, ai. Varizes, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com Variceu. Variceu é comprimido, age de dentro pra fora e você vê os resultados. Varizes, a solução não cai do céu. Tome uma atitude com Variceu. Nesta segunda, Filhos Caretas, pais modernos. Ele é mais que adolescente, ele é uma criança quase. Eu gosto de bermuda, gosto de jogar bola, gosto de soltar pipa. Ele anda que nem um menininho. Ele quer mais se divertir, eu principalmente quero me divertir. Eu acho que ela não tem gado de criança adolescente, que ela não está na idade. Porque ela quer andar só de biquíni. Não é porque eu tenho 30 anos que eu não posso botar uma mimissai, uma botinha e dançar o creio. Regina Poupato apresenta Casos de Família. Nesta segunda, 4 da tarde, no SBT. Não fique em casa desanimada. Receba já no seu celular as melhores dicas de beleza para ficar linda e arrasar. Envie uma mensagem de texto com a palavra bonita para 48022. 48022. Mande agora, bonita, para 48022. Telecena, Telecena, eu vou ganhar a Telecena. E vamos entregar mais um prêmio da Telecena para você que comprou e guardou a sua Telecena do ano passado. A Telecena de São João do ano passado, essa Telecena. Você pode ganhar uma casa no valor de 40 mil ou, se preferir, 40 mil reais em dinheiro. Boa sorte, atenção, vamos rodar as roletas agora. Boa sorte para você que comprou e guardou a sua Telecena de São João do ano passado. Agora, roda gigante. E já está havendo a nova Telecena que já é um sucesso. É um grande sucesso.